Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por esta ocasião de estarmos reunidos em Seu nome. Nós, que somos todos irmãos, nos unimos num pensamento e num sentimento comum e nos elevamos a Ti. Receptivos, agradecemos o contato dos amigos espirituais, que nos fornecem fluidos e inspirações para que este estudo seja proveitoso para cada um de nós, que seja possível contar com a presença do mentor Erasmo Gurgel nesta noite e que mais este trabalho seja realizado por ele, pela espiritualidade. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Amai os Vossos Inimigos. Nós vamos utilizar o livro Os Quatro Sermões de Jesus e este livro nos explica que este trecho que Jesus fala deste amor aos inimigos está contido no Sermão da Montanha. É quando Jesus nos mostra esta necessidade que cada um de nós tem de ter maior relacionamento. Um relacionamento pacífico, amistoso. É necessário e é imperioso que cada um de nós possa compreender o outro, o seu semelhante, o seu irmão, para que possamos viver realmente num mundo de paz. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 46, Jesus diz Eu digo, amem seus inimigos, façam o bem aqueles que te odeiam, Orem por aqueles que te perseguem e caluniam, para serem filhos do Pai, que faz erguer o sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos, porque se amarem apenas aqueles que te amam, que recompensas terão? Nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12 E Kardec vai nos esclarecer sobre este trecho do Evangelho Esclarecendo que o amor ao próximo é o princípio da lei de caridade Mas o amor para com os nossos inimigos é sua aplicação sublime Amar os inimigos, então, é como ser uma virtude Com uma capacidade extraordinária Que consegue vencer o orgulho e também o egoísmo Mas Jesus não quer dizer que nós devemos ter para com um inimigo A mesma ternura que nós temos para com um irmão ou um amigo Isso não seria possível Até porque ternura supõe confiança E nós não podemos confiar numa pessoa que nós sabemos deseja o nosso mal Ainda mais porque com nossos amigos nós temos laços de simpatia Nós temos comunhão de pensamentos Então Kardec explica que este sentimento Ele está relacionado com uma lei física É uma lei de assimilação e repulsão de fluidos Ele esclarece que quando alguém emana um pensamento que é malévolo Ele dirige uma corrente fluídica com uma impressão penosa E nós conseguimos sentir Então vamos dizer que uma pessoa não gosta de mim Mas quando ela me vê Ela começa a nutrir sentimentos desagradáveis E emana pensamentos então Que são ruins a meu respeito Ela envia esta corrente fluídica na minha direção E eu posso sentir E eu afirmo Nós podemos sentir realmente O médium então nem se fala Pode sentir como se fosse Dor de cabeça Mal estar Dor de estômago Nós sentimos mal Para aqueles que tem uma sensibilidade ainda mais apurada Conseguem ter indicação Até mesmo de quem é essa pessoa No sonho Ou então de alguma forma consegue se lembrar dela Mas Kardec também explica Que quando os pensamentos são benevolentes Nós conseguimos direcionar então Esta corrente fluídica Com uma sensação muito agradável Com uma sensação muito agradável Uma impressão agradável Nós nos sentimos bem E é por isso que nós temos esta diferença de sensações De amigos para inimigos Nós conseguimos sim captar estas sensações Que são correntes fluídicas E nós vamos nos sentir bem ou mal Mas Kardec explica Amar os inimigos Amar os inimigos É não ter ódio Rancor E desejo de vingança É desejar o bem É não opor obstáculo A reconciliação É perdoar É perdoar sem segundas intenções Estender a mão Se preciso for Regozijar-se pelo bem Que os alcança Nem de longe pensar Em afetá-los Com qualquer tipo de ação Que seja negativa Muito pelo contrário É retribuir o mal Com o bem Sem humilhá-los Kardec também nos diz Que aquele homem Que realmente É superior Aos seus inimigos Aquele homem Que já se elevou moralmente Ele não se crê Ofendido por insultos Até porque Ele compreende Que o rancor E o ódio Podem na verdade Estar constrangendo Toda a sua edificação Este Que já se elevou É superior Aos seus adversários Ele tem uma alma Maior Mais nobre E generosa Mas Kardec nos lembra Da maldade Dizendo que a maldade Não é um estado Permanente da alma Mas sim Uma imperfeição Momentânea Dizendo que O homem mal Um dia Reconhecerá Seus erros E se tornará Bom Da mesma forma Que a criança Se corrige Dos seus defeitos Ao longo dos anos Isso quer dizer Que nós não podemos Ser fatalistas Afirmando que Aquela pessoa Que nos fez mal Hoje Que foi talvez Terrível Conosco Ou com os nossos Semelhantes Que jamais Se melhorará Ele pode melhorar Ainda nesta vida Mas também Como é um ser Eterno Assim como nós Fará sua estadia No mundo espiritual Tendo todas as possibilidades De se reorganizar E de evoluir E com as diversas Reencarnações Ele também vai Se purificar E se tornará Bom Todos nós Temos aí Esta Caminhada Árdua E longínqua De purificação E elevação Mas Kardec Lembra A morte Apenas Nos afasta Da presença Material Do nosso Adversário Aquelas pessoas Que nutrem Um desejo De vingança Rancor Que não gostam De nós Quando desencarnam Continuam Sentindo As mesmas Coisas E a vingança Produz Uma Irritação Ainda maior Fazendo com que Esta necessidade De produzir o mal Atravesse As existências Vai para o mundo espiritual Sentindo Esta necessidade De vingança Reencarna Ainda Nutrindo o mal Existências Afim Onde o mal Está Ligando Estas pessoas E aí Kardec Explica Que Não existe Coração Perverso Que não seja Tocado Pelos bons Procedimentos Mesmo de forma Inconsciente Eles tiram A necessidade Das represálias Por outro lado Os maus Procedimentos Eles podem Atiçar Ainda mais A irritação Da pessoa Que está Encarnada Ou desencarnada Fazendo com que Este ser Possa servir De instrumento Para a justiça divina Para então Punir aquele Que não soube Perdoar E aí Nesta Desta forma Nós conseguimos Pensar melhor Nestas diversas Situações Onde nós Podemos ter Inimigos Que estejam Encarnados Mas também Inimigos Que estão Desencarnados Quantos E quantos De nós Não chegaram A casa espírita Sendo vítimas De perseguições Espirituais Estes desencarnados Podem produzir O mal Através das Obsessões E das subjulgações Eles podem Desejar Nos atacar Por algo Que fizemos A eles Em outras Existências Estão Perseguindo Por isso Nós chegamos Sentindo estes Ataques Nos sentindo Tão mal E Kardec Afirma Nós devemos Ter Indugência E benevolência Para Com todos Independente Da sua Situação Se estão Encarnados Ou desencarnados Até porque Nenhum de nós É santo É ser purificado Espírito de luz Todos nós Já cometemos O mal Se não nesta Vida Em outra Se eles Nos perseguem Se nos cobram Sempre tem Também Suas justificativas Como os dois lados Da moeda Então Nós devemos Pensar nisso E sermos Indugentes E benevolentes Para que a paz Possa reinar Nós falamos Que o amor Ao próximo É o princípio Da caridade E amar os inimigos É a aplicação Sublime Da caridade A caridade Que produz O bem Que evita O mal E que leva A salvação Fazer preces Por nós E por eles Para que este Elo seja Quebrado Para que compreendam Que somos seres Imprudentes Imprevidentes Ainda levianos Mas tentando Nos corrigirmos Tentando Acertar E todas as vezes Que realizamos Uma modificação Moral sincera Que conseguimos Nos realinhar Realizando A reeducação Eles percebem Todas as vezes Que trabalhamos De forma Árdua Por nossa família Por nós mesmos Por nossos Semelhantes Eles percebem E são estes Bons procedimentos Que podem Atingi-los De uma forma Benéfica Fazendo com que Mudem A sua forma De nos observar Então é assim Através Do bom Posicionamento Cristão De preces Como um ato De caridade Que nós vamos Extinguindo Estas animosidades Que podem Estar nos Unindo Mas nós vamos Continuar com Outro trechinho Do evangelho Evangelho de Mateus Capítulo 5 Versículos de 38 A 42 Se alguém Te bater Na face direita Apresente também A outra A lei mosaica Disse Olho por olho Dente por dente Mas Jesus Diz Retribui O mal Com o bem Jesus Ele nos Afirma Não resista Ao mal Que te queiram Fazer É Jesus Que Não Interdita A defesa Mas condena A nossa Vingança Nós podemos Nos defender Isso faz Parte Do instinto De conservação É claro É claro que Dar a outra Face Não quer dizer Que eu vou Servir de tapete Para as pessoas Me pisotearem Não é isso Eu Tenho Instinto De conservação E não vou E não vou admitir Que as pessoas Me tratem Como saco De pancadas Mas é Deixar Bem claro Que eu Não estou Disposta A entrar Em brigas E que eu Não revido Um insulto Que me foi Entregue É isso Que quer dizer Eu aceito A sua posição Aceito Se você Não gosta De mim Eu respeito A sua posição Mas Não permito Que me agridam Deixo isso Muito claro Com maior respeito Também por meus Semelhantes Não revido Não me vingo Mas que todos Possam se respeitar Então Kardec Finaliza Dizendo que A fé Na justiça divina E também Na vida futura Nós precisamos Manter Sabendo Que nenhum Mal Fica impune Não existe Mal Que fique impune Diante da lei divina Diante da justiça divina E é esta Mesma Lei divina Que nos dá Forças Para resistirmos Aos golpes Que são dirigidos Contra os nossos Interesses E contra O nosso Amor próprio Mas nós vamos Finalizar a palestra Utilizando Dois livros O primeiro deles É o livro Pão Nosso De Emmanuel Porque ele diz Que O Senhor Jesus Nos aconselhou Amá-los Amar os nossos Inimigos Mas Ele não Exigiu Que cada um De nós Aplaudisse Todos os seus Atos Que são terríveis Na sociedade Nós não devemos Aplaudir Aquele Que prejudica O semelhante Aquele que Fere Aquele que Destrói Nós não Devemos Apoiar Aqueles que Abrem as Asas da Perversidade E da Má-fé Não foi isso Jesus Recomendou Que cada um De nós Pudesse Auxiliar Os mais Cruéis E desta Maneira Nós pudéssemos Com Sinceridade Fraternal Auxiliá-los Para que pudessem Se reerguer Na senda Divina A partir De paciência E também De todos os Recursos Reconstrutivos E restauradores Jesus ainda Se preocupou Em nos Prevenir Exatamente Contra O ódio Porque Quando nós Conservamos O ódio Dentro de nós Nós podemos Cair Vacilar Nós podemos Nos arruinar Atrapalhando A nossa evolução Moral Espiritual Intelectual E isso Tudo pode Acontecer Diante de Disputas Que são Completamente Inúteis Então ele Pede Ame Aqueles Que são Contrários Ao seu Coração Auxiliando Com todas As possibilidades De socorro Ao teu Alcance E nós Estamos falando Sobre os nossos Adversários Sobre os nossos Inimigos Como se eles Estivessem Tão distantes De nós Mesmo no Plano físico Quanto mais No plano espiritual Porém O livro de Eliseu Rigonati O Evangelho Dos humildes Nos faz Lembrar Que A lei Da reencarnação Coloca Diante De nós Aqueles Espíritos Que estão Ligados Conosco Através Do ódio E faz com que Estes espíritos Possa renascer No mesmo Grupo Que nós Ou seja Na mesma Família Para que Através De trabalho Sofrimentos Alegrias Em comum Nasça Uma união Fraternal E todos Possam Extinguir Estas Animosidades Jesus Nos pede Para extinguir Estas adversidades Através Do bem E da oração Isso Porque Através Destas formas De expressar O amor Nós possamos Afrouxar Os laços Fluídicos De ódio Que no momento Oportuno Irão se romper Justamente Para que O espírito Se livre De um pesado Fardo E possa Ter um futuro Mais resonho E é com isso Que nós trazemos A reflexão De hoje Vejam Meus irmãos A justiça Divina É tão Perfeita Que se nós Não conseguimos Resgatar A amizade E a paz Enquanto estamos Encarnados Pode acontecer De alguém Que esteja Com tanto rancor Com tanto ódio De nós Desencarne Desta forma E continue Nutrindo Estes mesmos Sentimentos Nocivos Na espiritualidade Ele pode Ele pode sim Nos perseguir Pelo tempo Que for Conveniente Para abrandar O nosso coração E deste irmão Se ainda assim Nós não Conseguimos Reparar Ele pode Receber a oportunidade De reencarnar No mesmo Grupo Que nós Talvez Como meu Neto Talvez Eu Desencarne E volte Como sua Filha Mas É certo Que a justiça É imperiosa Neste núcleo Familiar Pode acontecer Que você Sinta Contrariedades Talvez Estamos falando Do que já Aconteceu E neste núcleo Doméstico Você perceba Um ente querido Que é difícil É difícil De conviver É difícil De conversar É difícil De sentir Pode ser Este adversário Do passado Que já Está ao seu lado É tão importante Mantermos a compreensão E este bom relacionamento Que Jesus nos solicitou Escutar Tentar entender Os seus motivos De dor E de revolta Para que a partir daí Nós possamos olhar Para ele De uma forma diferente E fazer Nascer Uma afeição Sincera Fraternal Para que sim Um dia Possamos Afirmar Que o que Nos une É realmente Este amor Que o mestre Solicitou Para cada um De nós A reflexão É Vocês Já oraram Por seus adversários Hoje Você tem adversário Minha irmã Será que você tem Alguém Que sente Uma repulsa Por você Alguma pessoa Que não lhe trata Com a devida Simpatia Que você percebe Tem obstáculos Você já orou Por esta pessoa Você já orou Por este ser espiritual Que te faz sentir Angústia Dores Que te faz Perder o sossego Que possamos Orar Por nós E por eles E que Jesus Nos abençoe Para que possamos Aumentar Este amor Que certamente Existe Em cada um De nós Eu agradeço Por esta oportunidade Façamos a prece Amado Pai Deposita em nós O amor Semelhante Ao que o Mestre Jesus Sentiu Por toda a humanidade Que possamos Resplandecer Este sentimento Nobre E que ele Toque Os corações Daqueles Que não Têm simpatia Por nós Que possam Compreender Que somos Seres imperfeitos Trilhando o caminho Da evolução Todos Irmãos Todos Teus filhos Todos Sofremos Sentimos Necessidades Variadas Nós somos Semelhantes Pai Que ele possa Compreender O meu esforço E a minha Dedicação Que ele Receba As minhas Melhores Vibrações De paz E de amizade Mas eu Agradeço Senhor Por tudo Que tenho Vivenciado Até os Dias Difíceis Até estas Sensações Que ele Emana Eu Agradeço Porque me Faz Fortalecer E perseverar No teu amor E na tua glória Agradecemos A Erasmo Por mais Este trabalho De luz Graças A Deus Graças A Jesus Paz E luz A todos Os meus Irmãos Gratidão Por este Um momento Deixem Deixem Obrigado.